Eita! Não, sai veio! Sai veio, sai veio! O veio que eu vou com atacado já, esse veio. E aí galera, beleza? Luiz Davi tá aqui e hoje estamos aqui com mais um vídeo de baldes basics de Antication and Rollie. That's me! Isso mesmo galera, baldes basics de Antication and Rollie. That's me! Estamos aqui com baldes! Escola, casa! Vou ir naquela porta. Não quero falar com você hoje. Será que não dá pra passar? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou começar a errar. Bora! Respondeu não, mãe! Eu não escutei nenhuma mensagem. Caraca! É a minha mãe galera. Meu Deus, ele pode estar vivo. Qualquer lugar. Se ele vim pra cá. Ah não! Sai veio! Não, 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 não! Corre! Eita! Não! Sai veio! Sai veio, sai veio! o velho tá louco atacado já, esse velho tá louco atacado já atrás da gente ele parou? ah não ele não parou não vou ter que ir na qualquer sala essa aqui será? ali tem um pulo tenho que ir a qualquer lugar eu não sei só tudo bem 4 é dar 5 de chuva, 1 mentira não ele tá, sai, 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 sai nossa, eu tô tão rápido vou ter que pegar o reflip pra chegar tem que pegar peguei sai daqui você não é só eu ai ele esforçou é o quê? quer dizer que eu não aguento nem um minuto galera 7 livros 7 livros 7 livros 7 livros 7 livros 7 livros 2 mil anos depois ele vai me botar deixa eu pegar aqui esse livro pega, bora ele tá vindo é da 5 e 2, 1 e 5, 2, 1 é mentira ele tá vindo sai morrer morrer cara, esse dia vai estar sendo muito difícil a gente nunca vai conseguir sair daqui a playdise nos viu e ela iria nos matar com esse baltis, cara o baltis é muito chato 6 horas depois tá vindo? espera aqui sai daqui que você... ah nos viu nos viu nos viu morri eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer cadê esse baltis? ele tá ali não posso sair correndo galera o diretor vai me pegar e vai botar de cachorro de novo mas tudo bem galera a gente pode empurrar ele com refrigerante eu descobri isso sozinho pode vir vem aqui baltis que eu te dou um soco muito forte pera 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 ah ele tá longe parabéns agora eu vou pegar aqui esse livro e vou sair correndo cara ele tá ali sai não sai daqui sai sai e aí o que ele viu? pera 30 segundos não respondeu mãe eu não escutei a mensagem ai meu deus o baltis tá vindo já era eu vou morrer olha aqui essa ca... nossa sério isso a gente toda hora fica morrendo e a gente não consegue sair daqui é... tô começando a ficar nervosa não sai sai corre corre cara sai sai ai já era eu vou morrer vou morrer ah não vou morrer já era eu vou morrer tá perto sai daqui sai sai cara não ai ai ó pessoal eu quero falar uma coisa se esse vídeo chegar a mil e duzentos likes vou estar trazendo mais um vídeo de baldes basics isso mesmo galera então tchau e fui tchau 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 tchau